A gente avisou, veio avisando nas últimas semanas, mas não tem jeito, né? Termina hoje o prazo para regularizar a situação do título eleitoral. O movimento nos cartórios eleitorais da região é muito intenso, de virar quarteirão. E em Rio Preto não é diferente, viu? Joyce Cremonese, tem muita gente pra fora buscando atendimento, né? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muita gente, sim, você pode dar uma olhadinha aqui na fila. Mais cedo estava dobrando o quarteirão. São pessoas que vieram até aqui ao cartório eleitoral de Rio Preto pra poder atualizar o título de eleitor ou então tirar o título pela primeira vez. E como você já adiantou, o prazo se encerra hoje e só vai poder participar das eleições quem estiver em dia com a justiça eleitoral. E também vale lembrar que o primeiro turno das eleições acontece no dia 7 de outubro e se nenhum dos candidatos a presidente ou governador tiver a maior parte dos votos válidos, mais da metade dos votos válidos, o segundo turno das eleições acontece no dia 28 de outubro. E eu estou aqui com a Renata Kifuri, que é chefe de cartório, e ela vai trazer mais informações pra gente. Renata, você disse que ontem vocês ficaram aqui até as 19 horas. Hoje o movimento também está grande, vocês vão conseguir atender a todos? Boa tarde, boa tarde a todos. O movimento está bem maior do que ontem, inclusive. Mas nós vamos entregar senhas até as 18 horas. Então, quem estiver aqui até as 18 horas será atendido, nem que nós tenhamos que sair daqui 10 horas da noite. E quais serviços estão sendo feitos hoje? Hoje é o último prazo, pra quem não tem o título e deseja tirar pela primeira vez. O voto é obrigatório a partir dos 18 anos. Fez 18 anos, tem que vir tirar o título. Então, pra essa pessoa, o prazo se encerra hoje. Quem deseja transferir o título, o título é de uma outra cidade e está morando em Rio Preto. Quer votar em Rio Preto? O prazo também se encerra hoje. Se quiser mudar local de votação, ou tem a questão da acessibilidade também, mobilidade reduzida, que é uma sessão especial, todos esses serviços serão realizados somente até hoje. Tá ok, Karina. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, Casa Grande. A fila aqui está bem grande mesmo. Todo mundo deixa pra última hora, como todo bom brasileiro. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações. Lembrando que biometria não entra nessa conta. As cidades que têm biometria já se encerraram o prazo. Combinado? Obrigado.